ó rapaz rapaga galera antes de qualquer coisa dá o teu like ajuda o canal se tá dando um pouco like insiste em dizer isso tá nós estamos fazendo vídeos mais curtos para quem não sabe que é para eu poder aproveitar meu tempo com outras coisas que eu estou estudando implementações para o grupo VIP enfim outras coisas aí que eu também estou também aí estudando então vídeo tá rápido tá do jeito que o que a maioria aí gosta pelo menos não a maioria que assiste meu canal né a gente fez uma enquete disse que a maioria prefere realmente vídeos mais longos eu também praticamente prefiro gravar vídeos mais longos e mais detalhados né tá cheio de cripto tuber por aí gravando vídeo de trailer rapidão tal pancada nada contra eu acho que cada um tem o seu ritmo cada um tem o seu estilo e o meu estilo é esse né até o que me diferencia dos demais youtubers mas em todo caso é ultimamente eu não tô podendo gravar vídeos mais longos né eu tô com o tempo bem limitado à noite é pessoal em todo caso botão aqui dá seu like se inscreva no canal se você não inscrito verifique inscrição caso você seja inscrito YouTube tem mania de escrever as pessoas do nada faça parte do nosso grupo free acabei de mandar sinal no grupo frita um sinal da Arco né Arco não Acro é uma moeda aí que eu desconhecia mas enfim pode dar uma boa oportunidade de voltar para o canal de referência eu passei lá até análise tá eu não costumo passar muito análise passou o sinal mas tá lá até análise você pode conferir a análise caso seja de seu interesse beleza é grupo free aqui embaixo caso você queira fazer parte do nosso grupo de sinais é um grupo que a gente tá com uma taxa de certo muito boa né pelo menos aí primeiro alvo pega geralmente o nosso primeiro alvo bate aí um por cento até mais né às vezes né a situação tá um pouco complicada a gente coloca um alvo pequeno ali que é mais realmente para quando bater ali você fazer um lucrinho mínimo e já substop né dá uma nem que trave no zero a zero ali pra ter alguma movimentação que seja né quando o mercado não tá legal fica difícil realmente a gente operar de uma forma interessante tá bom grupo VIP apenas 50 reais por mês o grupo voltado para vai nesse spot ou na margem quando a gente opera short é margem quando você opera long a gente usa geralmente spot não usamos o Futures tá só para constar mas tem um pessoal que opera Futures então eles simplesmente adaptam o sinal não sei como eles fazem aí mas enfim Buenas tem gente aí dobrando a banca né no nosso grupo tem gente tirando 20 por 20% por mês tem gente que tá tirando 10% de lucro por mês enfim cada um vai de acordo com o seu próprio gerenciamento de risco e tudo mais pessoal vamos lá então Bitcoin Bitcoin aqui ó tô no gráfico de 4 horas ver rapidão o que que tá pegando cara nós nós fizemos essa queda estamos com dificuldade de ter aqui uma retomada dessa possível alta eu disse que a gente poderia vir para baixo aqui não veio não foi confirmado né a gente conseguiu romper essa região e tá se mantendo acima dela né o que me leva a crer que o Bitcoin nesse exato momento ele tá entre os 0.5% desta onda corretiva aqui que a gente teve 0.5% de Fibonacci e o 0.786 são níveis extremamente importantes o 0.5% o 0.618 que é talvez o principal deles e o 0.786 são três níveis importantíssimos de Fibonacci tanto que se o Bitcoin romper isso daqui para mim ele reverte e mostra que isso daqui foi apenas uma correção pouco significativa tá bom mas no momento o Bitcoin encontra sim com uma grande dificuldade em romper essa região nós podemos traçar aqui uma LTB mais ou menos assim tá pegando essas duas pontas aqui pega aqui estoque toque beleza tem aqui essa LTB e também a gente pode traçar o que é uma LTA aqui que eu já tava traçando até né é tem essa LTA aqui beleza estende dessa forma o que a gente tem aqui então triângulo né é que é assim não é um triângulo bizarro porque fica muito espaço vazio nessa região eu não gosto disso né então a galera que me acompanha já tem um tempo sabe que quando eu vejo que uma figura gráfica tem muito espaço vazio em determinado ponto eu desconsidero e pulo fora tá mas a gente tem aqui uma LTB que se for rompida que algo que vai acontecer nesse exato momento se ela vier a romper agora vai ser lá por 59.235 eu subiria para evitar falsos rompimentos pra 59.500 pra 59.600 mas enfim rompendo isso daqui acredito sim que o Bitcoin retome a alta com força e vem pegar o que? novos topos novos topos é sacanagem novos topos podendo ir pegar até 67 mil dependendo do caso então acredito sim no Bitcoin cara eu acho que o Bitcoin ainda tem chance sim de ir pra cima com tudo e pô vamos que vamos galera vamos que vamos pô mas aqui não foi confirmado essa queda Bitcoin voltou a subir temos que torcer o que? pra que ele se mantenha acima do ponto de controle em 56 mil dólares se você perder aqui 56 mil e eu iria até pra 55 mil acredito que a gente realmente tenha uma reversão disso daqui logo se você entrou aqui já pode até subir o stop quem sabe quem sabe tá para vamos deixar aqui não 55 mil vou deixar 54.500 pronto stop de 6% stop aceitável aí dependendo do capital que você está operando tá stop aceitável o único problema é que o preço está com dificuldade de se manter acima dessa triple imã de 610 períodos então isso daqui complica um pouco tá mas assim que ele conseguir romper a imã de 610 vira acima dessa LTB cara a tendência é que ele realmente venha pra cima com tudo tá vamos ver agora o gráfico de uma hora como é que tá gráfico de uma hora comentei aqui comentei que ele rompendo 58.174 ele vira buscar pelo menos 60.528 passou muito próximo disso né ontem foi um dia que passou muito próximo disso eu encerrei aqui o vídeo por pouco não pegou essa região de 60.528 ele pegou por coisa de 200 dólares né ele bateu aí 60.228 infelizmente não conseguiu superar não conseguiu pegar nosso primeiro alvo em 60.500 começou a cair né e até comentei né que ele fez esse V top aqui né na verdade não foi no vídeo de ontem que eu comentei isso ele fez esse V top que eu esperava que ele fosse vir muito mais abaixo até que não veio né ele pegou o que seria o primeiro alvo nosso mas não mais do que isso fez aqui um padrão em V porém ele já fez o que logo em seguida um V um V bottom então fez um V top e um V bottom o que mostra que o mercado está realmente numa briga incessante entre baleias que querem derrubar o preço e baleias que querem manter o preço acima da faixa dos 55 mil dólares né a gente está com uma briga muito grande entre gente que se interessa por manter o preço do Bitcoin abaixo de 60 mil gente que se interessa por manter ele acima de 55 mil realmente está uma situação complicada aqui para o Bitcoin eu digo complicada que não sabe o que faz né nós temos aqui que era um possível rem ficar muito esperto com isso daqui porque ó perdendo 56 mil aqui realmente situação complica ele pode até ver pegar 54 500 aqui né que é justamente a região que está no nosso top isso aqui está com uma cara de M mas é difícil confirmar ainda tá no momento gráfico de uma hora a gente está justamente em um canal canal de expansão aqui vamos ver se ele consegue voltar para esse canal no momento na verdade vamos ver se consegue se manter nesse canal ele tem se mantido no canal está só com dificuldade de romper essa triple imã 610 períodos na faixa dos 58.650 se romper 58.650 muito provavelmente a gente vai para cima agora eu estou vendo aqui que nós podemos também eu vou desconsiderar esse triângulo de alta que ele já foi e a gente pode considerar aqui um novo triângulo de alta partindo daqui não é ó considerando sombras partindo daqui olha só isso daqui triângulo de alta hein possível novo triângulo de alta se ele romper para cima o pessoal gosta de trabalhar com que mede base e tal eu não curto muito isso daqui mas tudo bem vamos medir a base só deletar isso que já foi medindo a base rompendo aqui justamente a faixa aqui dos 59.500 a gente viria a buscar 65.000 dólares né 64.900 vamos colocar aí calculando por essa base que eu não gosto de fazer assim tá pessoal como eu gosto de fazer pego ou você pode pegar também extensão de fibra ou medir assim cara eu também não gosto disso mas tudo bem a média até a alta máxima que ele fez puxa até a perna de correção e aí 1.6 iria lá pra cima né cara mas aí a gente teria que realmente tirar essa escala logarítmica porque aí seria um tanto quanto destoante 1.6 bateria lá por volta 66.000 faz muito sentido ou algo que pra mim faz mais sentido ainda você pegar uma retração de fibra espelhada puxar da última pernada de alta que ele deu aqui medir medir ó bateria 61.225 tá então tá aqui os próximos alvos do bitcoin acho difícil tá sinceramente acho difícil ele não voltar a testar aí a faixa dos 61.000 eu acredito sim que ele volte ali como é fim de semana fim de semana a tendência que o bitcoin realmente dê uma sossegada mas os últimos fins de semana tem nos surpreendido tá então não tem como a gente simplesmente tirar uma conclusão assim do nada por fim encerrando aqui gráfico de 15 minutos contratos futuros da Binance olha só isso fez aqui outro padrão em vez seguiu em frente e tá segurando na triple imã de 610 períodos fez um padrão em vez bonito aqui acabou de fazer o V top veio o que fechando um V bottom certo corrigiu até esta faixa aqui será que deu 0.618 acho que não se for considerar sombra não vai ter dado não é segurou lá até pra cima do 0.38 vamos desconsiderar sombra é mesmo desconsiderando sombra vai ficar bem bizarrão aqui mas enfim foi um V top e agora está aqui nesta lateralização algo que de repente pode ser o que um triângulo horizontal né coisa assim ó fazendo um padrão em V aqui também tá bacana outra coisa que a gente pode ver nesses padrões em V vendo os padrões em V né mas é um padrão diamante cara padrãozinho diamante aqui ó ele fez aqui A, B C B na verdade na verdade o B aqui C aqui aqui assim né padrão diamante mais ou menos né o Carl do site The Moon do canal The Moon comentou isso aqui padrão diamante cara se ele romper pra cima já até rompeu pra cima né o padrão já está rompido pra cima pela minha perspectiva é 62 mil dólares que ele buscaria tá em todo caso vocês bem sabem eu já cansei de falar eu não gosto muito de trabalhar tanto com esses padrões eu gosto simplesmente de medir essas ondas aqui por Elliot encararia como por Elliot não por Fibonacci encararia como pegaria aqui deste topo ao fundo tirando escala logarítmica o alvo final lá em 63 mil então pra mim o preço pode sim vir buscar 63 mil eu particularmente acredito que ele venha buscar tá se não 63 mil ele volta o que pra pegar 61 mil e 100 aí pelo menos eu espero sim o Bitcoin aqui pessoal por esse vídeo de sexta é isso apenas isso curta esse vídeo dá o seu like não custa nada ajuda o canal a gente tenta ajudar você da melhor forma possível a gente perde um tempo assim pra vir tentar te instruir em alguma coisa na grande maioria das vezes dá certo às vezes dá errado faz parte do game então por favor deixe seu like se inscreva no canal verifique a inscrição faça parte do grupo do Telegram e cogite fazer parte do grupo V também do Telegram por 50 reais por mês sinais Binance Day Trade falou fui adiós ótimo fim de semana a todos tchau tchau